Oê, M.K. do beat, ó, não sei lá, tá bem bom Rit de favela, oê, ela tem cara de safada, quer os dias sucessada Me pediu tapar na cara e eu não vou negar Pronta na base, tá suave, ferra e mata a sua vontade Que se tu fizer gostoso, você vai voltar Vem, janta na piroca e vem, no papacai ou eu vou te botar Vem, janta na piroca e vem, se fizer gostoso, você vai voltar Vem, janta na piroca e vem, no papacai ou eu vou te botar Vem, janta na piroca e vem, se fizer gostoso, você vai voltar Surta, porque a turna não tem jeito, solta o lar de piranha Acessem agora no Youtube, vídeo Augusto e DJ Tiago de Paraty Ela tem cara de safada, quer os dias sucessada Me pediu tapar na cara e eu não vou negar Pronta na base, tá suave, ferra e mata a sua vontade Que se tu fizer gostoso, você vai voltar Vem, janta na piroca e vem, no papacai ou eu vou te botar Vem, janta na piroca e vem, se fizer gostoso, você vai voltar Vem, janta na piroca e vem, no papacai ou eu vou te botar Vem, janta na piroca e vem, se fizer gostoso, você vai voltar Surta, porque a turna não tem jeito, solta o lar de piranha DJ Diego, a mídia aceita, meu amor